Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje um programa especial continuando o que já foi dado o primeiro passo aqui no programa Radar ao vivo com informações diretamente do centro da cidade, lá onde se realiza um grande manifesto, manifesto aqui de Porto Alegre. E aqui no estúdio nós estamos também com convidados que vão nos ajudar a entender um pouco esse momento em que estamos vivendo. Nós estamos recebendo a historiadora e cientista política Celi Pinto, também é nosso convidado, cientista político Benedito Tadeu César e conosco ainda o pesquisador, professor do pós-graduação em Psicologia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedrinho Guareschi. Muito boa noite, sejam bem-vindos vocês também ao Cidadania. Com exceção da Celi Pinto, o professor Pedrinho estava agora há pouco no radar, o professor Benedito também tem nos ajudado a interpretar um pouco esse momento, então vou começar com a Celi, quem sabe? Como é que tu estás analisando, como estás vendo assim esse momento? Olha, eu acho que a cada momento que passa a gente vai tendo novas ideias sobre o que está acontecendo no país todo. Eu acho que, em primeiro lugar, eu já disse várias vezes em público, eu sempre gosto muito de povo na rua, eu acho que isso aí dá uma sensação de democracia, de participação, acho que os jovens estavam participando muito pouco, estavam se sentindo muito alienados do mundo, da política, e estavam se sentindo muito distante dos partidos. Então, eu acho que tem uma coisa positiva, que é a manifestação, que é a ida para as ruas, que é essa vontade de participar. Por outro lado, eu acho que a gente tem de ter bastante calma, bastante parcimônia quando a gente analisa esse movimento, porque ele não é um movimento, ele são manifestações com pessoas de diversos grupos políticos, diversas posições políticas, com diversos objetivos políticos diferentes dentro da manifestação. E eu acho que é isso que faz com que se torne tão difícil para nós, analistas, trabalharmos com isso. Porque uma coisa é a participação, o jovem na rua, depois de tantos anos, de tantas desilusões com a política, estão lá na rua, gritando, pedindo, demandando coisas, acho importantíssimo. Agora, acho também que nós temos de ver, bom, de que se trata? Para onde vai? Então, eu acho que nós estamos em um momento muito difícil, é um momento muito difícil no país de participação, mas um momento de muita indefinição. Então, é mais ou menos isso, assim, para começar. Estamos todos perplexos, né, como diriam. É, claro que é isso. Professor Pedrinho, o senhor que estuda há muito, por longa data, assim, os meios de comunicação, né, essa relação dos meios de comunicação, dos movimentos sociais, até como está havendo, então, esse movimento que, de repente, milhares de pessoas saem às ruas e até os veículos tradicionais ficam perplexos. Ficam. E mudam de opinião de semana a semana. Exatamente. Não, é, todo ponto de vista é vista de um ponto. Então, eu vou enfocando por aí, mas eu gostei do que a Célia estava dizendo. Mas tem uma novidade nisso tudo. É que a gente percebia que a sociedade estava um pouco silenciada. Esses movimentos sempre existiram, só que eles eram pichados e eram, assim, estereotipados pela grande mídia, que tinha por obrigação prestar atenção a esses movimentos. E nunca fez. E quando os trazia, os trazia, assim, já delimitando e não dando espaço. Porque a essência da cidadania, a essência da cidadania é dizer a palavra. Isso vai desde os gregos antigos, que o grego só era cidadão quando podia dizer a palavra. E não quando sentava na praça. Quando ele apresentava e passa por Hannah Arendt, passa por Paulo Freire. Que nós nos realizamos quando falamos. Ora, essa multidão toda não podia. Tem gente das mídias que há seis meses já estavam tentando levantar, levantar. O que aconteceu agora é que eles conseguiram, através de uma outra mídia, chegar e se mobilizar. Eu acho que essa é a beleza da novidade. E chegar à rua. Porque enquanto eles estavam lá, na mídia deles, não funcionava. Agora estão se organizando, chegando à rua e gritando. Eu acho que ninguém mais vai segurar isso, porque agora tudo está sabendo. A grande mídia se obrigou. Mas, veja, eu fico meio doloroso. Posso lhe derrubar só um pouquinho? Só um pouquinho? É. Só bem rápido. Só para a gente ter informação do centro da cidade, que o repórter Leandro Olegário vai entrar por telefone. Ele vai nos dar essas informações lá do centro, para a gente acrescentar mais aqui ao nosso bate-papo. Boa noite, Olegário. Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite, Leandro. Falamos ao vivo aqui na Avenida Mauá. Falamos em frente à secretaria da Fazenda, na Avenida Mauá, onde segue o público se deslocando em direção à usina do gasômetro. A sensação que dá é que a manifestação, não tem fim aqui no chão, onde a gente observa nesse momento, o deslocamento dos dados de pessoas. Há uns 15 minutos, as pessoas se deslocam por este ponto e a movimentação... É, a gente está com um problema até para entender muito bem, mas pelo que se viu, eles mudaram um pouco o trajeto e estão indo em direção à usina do gasômetro e não mais pela Júlio de Castilhos, como faziam. Desculpe, eu interrompi, mas... Ainda eu fico dolorido quando eu vejo isso, que eu acho que a grande mídia não entendeu bem a questão. Que não é papel da grande mídia dar opinião e se posicionar. Essa é a grande... Se posicionam os políticos e tudo, mas não a grande mídia. A grande mídia tem como tarefa fundamental estabelecer o debate nacional. Nenhuma TV do mundo, a mídia se coloca, a opinião disso, a opinião, a opinião... Não, a mídia eletrônica, não. Agora aqui chega a opinião dos políticos, a opinião da grande mídia. Não, a opinião da grande mídia não pode. Ela está aí para favorecer o debate. E é isso um pouco que ainda alguns não entenderam. Então vão cambiando para poder manter a hegemonia. Mas não sei, então precisa mudar alguma coisa qualitativa. É assim que eu penso na grande mídia, que eles não são donos dos meios de comunicação. Eles têm uma concessão temporária para ajudar o povo a falar. O que deveriam ter feito há muito tempo, sabe, nós não teríamos isso que está acontecendo agora. Pegando aí, então, como é que tem visto a cobertura? Eu acho que talvez o problema do Tedrinho comece por aí. É que a concessão é temporária e eles querem manter a concessão, qualquer que seja a circunstância. Eu tive aqui a semana passada, e eu já insisti nisso, quer dizer, esse é um movimento que, na verdade, é mundial. Eles prestam uma insatisfação que não é especificamente com a presidente Dilma, com o atual governo brasileiro, até porque todas as pesquisas de opinião, todos os indicadores econômicos e sociais no Brasil melhoraram nos últimos anos. caiu um pouco a avaliação da presidente nas últimas semanas, até não tem medição agora, depois das manifestações. Sim, agora hoje tem a manifestação dela, que eu ainda quero ver com vocês. Pois é, a não ser, tem pesquisa feita durante as manifestações. Essa daí é brincadeira, você dizer que a presidente está com 10% de uma manifestação contra, aí não dá para levar a ser. Mas hoje nos jornais diziam assim também, e também nas redes sociais diziam assim também, mas se os protestos são contra tudo, não são contra uma pessoa, são contra todos. Não são contra nada, esse é o governo. Não são contra nada, nem contra a presidenta. Eu acho que não é por acaso que a cor da manifestação seja o branco. O branco é a soma de todas as cores, mas na verdade é não cor. Porque você coloca todas as cores, expressa, mas não expressa nada. E aí, essa que é a preocupação, quer dizer, é um grande movimento. Eu acho que nós todos fomos unânimes aqui, eu já falei essa semana passada, todos nós estamos, por um lado, perfeito, por outro lado, entusiasmados com o fato da juventude estar vindo às ruas. Há muita coisa para mudar, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é uma insatisfação generalizada, vamos dizer assim, com o sistema. O problema é que esse movimento antissistema não dá para comparar com 68, com mais de 68. Havia outros parâmetros, há semelhanças. Poucas. Mas, o grande problema, talvez uma semelhança negativa seja o seguinte, olha, a falta de aqueles que não tinham objetivos claros em maio de 68, e que se mantiveram na ausência de objetivos, deram no niilismo, e no Bademeyhoff e outros movimentos de extrema... Que não dá nem para dizer se era de extrema esquerda, era uma coisa tão desvairada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você não tem rumo, elimina a possibilidade de que as forças organizadas... Veja, os partidos políticos estão em decadência no mundo inteiro. O problema é que, enquanto você não tem outra forma organizativa para colocar no lugar, se você banha os partidos políticos, você está abrindo espaço para o partido único. Para aquele que diz, olha, eu sou o salvador da pátria. Aliás, já tem o salvador da pátria em si se colocando como candidato. Eu queria lembrar que nós tivemos dois salvadores da pátria na história recente do Brasil. Um se chamava Jânio Quadros, com a sua bandeirinha, e levou ao golpe de 64, três anos depois. E outro se chamava Collor de Mello contra os... Deixa eu só pedir licença para vocês, só mais um pouquinho, para a gente fazer uns ajustes, até nós vamos chamar daqui a pouco o Leandro Olegário e o outro Collor de Mello. Sim. E tem um terceiro que vem aí. E tem um terceiro aí que está se insinuando. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a juventude ainda, né? E sobre essas questões políticas. A gente faz um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com Cidadania e hoje, um programa especial, e estamos aqui no estúdio com os nossos convidados, avaliando essa série de manifestos que ocorrem em todo o Brasil. E nós estamos ao vivo também com nossos repórteres no centro de Porto Alegre. Nós estamos aqui com a historiadora, cientista política Célia Pinto, também com o cientista político Benedito Tadeu César, e com o professor do pós-graduação em Psicologia e Comunicação da URGS, Pedrinho Guareschi. E vamos de imediato chamar no centro da capital, no centro histórico da capital, o repórter Leandro Olegário. Boa noite, Olegário. Boa noite, Helena. Boa noite aos convidados, aos nossos telespectadores. Falamos ao vivo aqui do centro de Porto Alegre, na cidade da Mauá, com a Bento Martins, acompanhando o deslocamento do público nessa manifestação que segue em direção à usina do gasômetro. Segundo a brigada no carro, já são mais de 8 mil pessoas participando deste evento agora à noite aqui na capital gaúcha. Chove nesse momento, não dá prégua, na fase de 16 graus, mas isso não arreda o público dessa manifestação. Segue com capa de chuva, com guarda-chuva, com cartazes, gritando palavras de ordem, principalmente contra a corrupção no país. Essa manifestação que é acompanhada atentamente por agentes da empresa pública de transporte e circulação, que bloqueiam o trânsito neste momento na Avenida Mauá. Portanto, os motoristas que se deslocam pela Avenida Central, todo cuidado. Nas imediações do Palácio Piratini, também o trânsito está bloqueado, na Duque de Caxias e também na Espírito Santo, ou seja, numa quadra ao redor do Palácio, no raio de uma quadra ao redor do Palácio, também está tudo bloqueado o deslocamento de carros e também de pedestres, nesse trecho, assim como na Avenida Mauá, para o deslocamento deste grupo, que, repito, segue em direção à usina do gasômetro. Até o momento, nesse trecho, nessa parte final do grupo, onde a gente acompanha, no trecho final, está uma manifestação, não há registro de nenhum incidente até o presente momento. O helicóptero também da Brigada Militar segue monitorando, utilizando uma luz especial para, enfim, acabar monitorando este grupo, que segue, repito, com faixas, com cartazes, protestando em direção à usina do gasômetro. O policiamento é bastante reforçado aqui na área central e, repito, até o momento, pelo menos nessa parte final da manifestação, onde a gente acompanha, neste momento, não há registro de nenhum incidente. A gente segue ao longo do programa, ao longo da programação da TVE, com mais informações aqui do centro de Porto Alegre. Lena, com você. Está certo, Olegário. Obrigada pelas informações. Então, voltando ao que a gente conversava antes, sobre essa questão dos jovens. Eu até falava uns dados que eu colhi hoje da Folha de São Paulo, que dizia que no ano 2000 eram 900 mil calouros, ou jovens que ingressavam na universidade, e no ano de 2011, esse número passa para 1 milhão e 700 mil, sendo que dois terços no ensino privado. São esses os jovens, na opinião de vocês, que participam? O que se pode dizer de mais característico? Acredito que sim. Acho que a grande maioria dos jovens que participam são jovens universitários. Como nós estávamos conversando aqui até no intervalo, houve uma ascensão social no Brasil, houve uma ascensão social através da entrada das pessoas nas universidades públicas ou privadas, por programas diversos que o governo federal constituiu, que faz a diferença. Nós temos um jovem, uma grande quantidade de jovens que estão dentro das universidades, estão aspirando a algumas coisas diferentes, isso é importante. Mas o que eu acho que... O que me... Nós estávamos falando de 68, nós estávamos falando década de 60, há uma diferença fundamental com esse jovem, e eu fico triste com isso. Ou não, mas no caso é o seguinte, não, pelo seguinte, em 68, ou na década de 60, o jovem... Era um bem menor o número de universitários nesta época, até proporcionalmente, né? Mas já era um grande crescimento. Já era um grande crescimento? Não no Brasil. Mas estou falando... Não, mas até no Brasil... A questão é a seguinte, os jovens que se manifestaram, desde lá dos Estados Unidos, na Califórnia, que foi o primeiro momento, dos beatniks, depois dos hippies, os jovens que se manifestaram na Europa inteira, a partir de maio de 68, na França, eram jovens que estavam pensando em uma nova cultura, era uma cultura jovem, que contestava todos os padrões antigos, os padrões que estavam saindo da guerra. Mas que tinham uma formação diferente, professor. Havia uma perspectiva... O jovem nasceu ali. O jovem, como um adulto diferenciado, ele nasce ali como contestador. A própria música jovem. A música jovem, não existia a música jovem. Então, é diferente das manifestações, quer sejam no Iêmen, quer sejam no Marrocos, em Madri ou as que estão acontecendo no Brasil, que os jovens esses estão muito mais preocupados em serem incluídos pelo sistema do que lutarem contra o sistema. E isso é interessante. Você acha que tem as duas coisas? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que esse jovem... Mas não sei. Olha, eu estava vendo os manifestos que estão surgindo, inclusive do transporte. A Selly, eu fiquei até surpreso. O que eles disseram, transporte público não é para ganhar dinheiro. Transporte público é um serviço público e nós temos o direito a um transporte. E o que o governo mesmo está fazendo e está licitações para essas empresas de ônibus, que são poderosíssimas, ganhar dinheiro. E a mesma coisa com a mídia. A mídia não é para ganhar dinheiro. Então, vão rios de dinheiro para a publicidade e tudo. O que nós queremos é o direito humano de dizer a palavra, a comunicação. Então, eu vejo a questão dos direitos humanos indo, assim, vigorando forte no meio das manifestações deles. É o que eu vi até agora. Mas não, por enquanto, eu estou... Sim, mas essa coisa é difusa. Não é? Esse aqui é muito difusa. É, mas é o sentimento deles. É direito. Não, sem tudo. É sem tudo. E é contra o capitalismo. Eu vejo isso. É uma nova cultura. É uma coisa assim. A frase síntese é essa. Somos contra tudo que está aí. Eu acho que isso é muito bom. Não é só isso. Vocês acham que é contra tudo ou que eles querem melhorias, já que eles já tiveram? O otimismo, que, aliás, continuas, eu acho ótimo. Faz tempo que eu não te via, tu continua o mesmo otimista, Pedrinho. Continua. Olha, que haja um movimento, porque o movimento contra o sistema, contra o capitalismo, óbvio que tem a questão da grande mídia e tem a fúria contra a grande mídia, que eu acho muito importante aí, porque é manipulada, óbvio que tem essa. Agora, eles também quebraram o... Houve também uma fúria contra o Itamaraty, que foi uma coisa assustadora. Mas não foram os mesmos? Será que foram... Ah, não sei se foram os mesmos. Deixa eu poder deixar a pergunta, deixa eu poder deixar a pergunta se foram os mesmos jovens que também andaram nas grandes avenidas, que eu vou chamar agora o repórter Jaime de Freitas, que ele está no centro de Porto Alegre. Jaime, a tua localização exata, que eu não tenho agora, mas nos passe as informações daí do centro, por favor. Eu sou o Colégio Parabé. Oi, Jaime, boa noite. Ah, no Parabé, pode falar, Jaime. A Praça Parabé. Alô, Jaime? Tem uma parada de ônibus em frente à Praça Brigadeiro Sampaio, junto à esquina do Gasone, onde grande parte dos manifestantes já passaram. Os manifestantes chamaram mais de 8 mil pessoas. Por aqui eles passaram, para olhar atentos da brigada, passaram de uma maneira tranquila, de forma ordeira, apenas a pessoa da cavalaria acompanhando a marcha. São ainda por aqui, o pessoal já está bem em menor número, estão em direção ao Colégio Parabé, e por aqui, na hora que eles estavam passando, em grande número, ao passar pelos edifícios residenciais, os manifestantes se convidavam, que estavam dentro dos apartamentos, a participar, a vir para a rua. E, dentro de alguns apartamentos, as luzes fiscavam, respondendo a um pedido de apoio dos manifestantes, que estavam pedindo para quem estivesse em casa, que estivesse apoiando as causas, que fiscassem. Então, assim, no entorno da Vila do Gasone, do frente à Praça, Brigadeiro Sampaio, as pessoas respondiam a esse pedido. E, de forma muito, ficou até bonito de se ver os vários apartamentos, as cindedas, ficando as luzes. Alguns sinalizadores também foram usados para quem estava passando pela marcha, mas, até o momento, está tudo tranquilo, não há nenhum incidente, não existe, nós estávamos numa parada e as pessoas passavam por nós, às vezes tiravam fotos, brincavam com a gente, mas, em nenhum momento, nós fomos hostilizados em quem está cobrindo a marcha também, na imprensa. Isso demonstra que o pessoal está, de uma maneira mais civilizada hoje, agindo, depois do que o seu... Está certo, Jaime, que maravilha, que boas notícias. Que boas notícias, Jaime, obrigada, te aguardamos com mais informações daí, esperamos que sempre da mesma forma. Continuando, então, vocês dois, eu tinha perguntado, vocês acham, assim, os mesmos jovens, características que invadiram o Palácio Tamaraty, eram os que estão na avenida? Não, eu não sei se são os mesmos. Agora, essa coisa de dividir os bons, os maus, os... Por exemplo, eu acho absurdo essa designação dos vândalos. Eu acho que vândalo define um grupo étnico que invadiu a Europa no século V, invadiu o Império Romano no século V, e ponto. Então, essa história de ficar, aqui estão os do bem, aqui estão os do mal, não é bem assim. Então, eu acho que há uma... Eu acho que o Tadeu estava falando antes, há uma falta de rumo. A coisa, inclusive, pode, assim... Eu quero... Isso eu ouvi das pessoas que foram à manifestação, mas estava tudo muito bem lá pelas tantas. Deu a brigada, se encontraram com a brigada, brigada, jogou uma bomba de gás. Hoje as pessoas começaram a quebrar, sabe? É complicado. O professor Pedrinho tem problema de horário, então eu queria... Eu tenho que encerrar, professor, então eu queria finalizar com o senhor e lhe perguntar. Essas reações, sempre em movimentos, assim, de grande número, que aqui tem um grande aglomeramento de pessoas. Elas são comuns? Como é que se manifesta? Como é que o senhor analisa essas? Eu quero agradecer que eu sou otimista mesmo. Mas eu... A questão dos jovens... Eu também tenho meus, assim... Fico com o pé atrás, porque eu estou no meio dos jovens. Eu vejo neles um imediatismo, que é difícil de trabalhar. E isso... E depois também um certo... Mas que pode ser muito bom, senhor. Sim, pode ser muito bom. Mas é um certo... Eles não têm ainda um certo senso de relatividade, que a política é a arte do possível e não do absoluto. Isso eu vejo. Agora, essa multidão, eu atribuo isso, de fato, a esses novos contágios, que nós não sabemos bem como é. Eu fico impressionado como, andando por aí, eles se comunicam, eles não sabem muito bem, mas é imediatamente com o celular. E estão sabendo, olha, por aqui, por aqui, por aqui, imediatamente são milhares. Vocês viram de uma determinada coisa de televisão que fazem pesquisa ao vivo? Sim. Viu como são milhares que vão indo? E, às vezes, contra bem aquilo que o apresentador quer. Não sei se vocês chegaram a ver aquele baita fiasco. Mas, em todo caso, eles têm uma rapidez enorme. Eles fazem isso, você vê quando você chega na frente do computador. É isso não tanto, Pedro. Porque se fala muito das redes sociais. Não, tanto que a gente está vendo imagens do centro, mas não tem mais ninguém lá no centro, na frente da prefeitura. Já estão todos próximos da usina. As redes sociais são muito importantes, mas o grande veículo de comunicação é o torpede do celular. Foi na Espanha, né? Na Espanha... Mas o Twitter, o Facebook, eles têm... Não, o torpede do celular. As manifestações de 2011, o grande instrumento foi o celular. Inclusive, nem mais o alto-falante, né? Eles vão se falar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Imediatamente, eles sabem tudo. Tá certo. Professor, alguma coisa mais... Isso aumenta, turma. Aumenta a... Aumenta a... Tá certo. Então, eu agradeço primeiro o professor Pedrinho Guareschi. Muito obrigada pela sua presença. E vou agradecendo temporariamente aos dois, Anceli Pinto e o professor Benedito, que a gente vai prosseguir aqui ainda, né? Durante essa cobertura da TVE. E a parte do Cidadania, nós vamos encerrando por aqui, mas a gente continua junto com o Jornal da TVE, dando as informações pra vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.